Tá vendo aí, pessoal? O que a gente não faz pra levar conteúdo pra vocês? Hora do almoço, esperando a reciclagem abrir, comendo o biscoito aqui, o bulacho, né? Pra esperar lá abrir pra poder ver o que tem lá pra mostrar pra vocês. Tá vendo aí, ó? Vale o like, né? Fala, galera! Você tá no canal Leandro Luiz e hoje vamos pra uma caçada. Uma caçada aí um pouco diferente, né? Diferenciada do que eu faço no meu canal. Estou indo a um centro de reciclagem que eu recebi informações que lá tem alguns itens legais de games. Vamos ver, né? Se vale a pena. Eu estava esses dias passando, tinha um rapaz desse centro de reciclagem com a Caçamba lá. E eu perguntei se tinha algum game ali. Aí ele falou assim, aqui não. Tinha bastante coisa. Computadores e tal, televisores. Ele falou, aqui não, mas lá no centro tem. Ele me deu o endereço e eu tô partindo pra lá pra gente poder ver, tá ok, pessoal? Agora eu tô olhando aqui meu cabelo. Acho que precisa dar uma cortada. Precisa dar uma parada aqui. Um tapa aqui em cima. Então, pensando em barbeiro, fazer barba, também tô precisando, cortar o cabelo. Já sei, é um local maravilhoso aí. Vou indicar pra vocês que moram aqui em Juiz de Fora e nas Redondezas. Se liguem aí. Eu vou indicar pra vocês que moram aqui em Juiz de Fora e nas Redondezas. E aí, pessoal? Por onde eu tô passando, ó? Avenida Brasil. Onde tem a feira de domingo de Juiz de Fora. Onde eu faço umas caçadas aqui pra mostrar, né? O que tem de bom na feira, não é dia de feira. Ali atrás, já passei por lá, é feira do dinossauro. Parece que eu cheguei aí, ó. É aqui mesmo. E ambiental. Reciclo essa ideia. Lixo eletrônico. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aí. E aí, galera? Chegar eu cheguei, né? Mas cheguei na hora do almoço, cara. Faltam alguns minutos aí pra poder terminar, né? O almoço deles. Eu vou ver se eu espero um pouquinho. É o horário que deu pra eu ouvir. Né? Estava trabalhando. Então, assim, eu dei uma paradinha. Falei, vamos na hora do almoço. Mas aí, acabou que eles estão almoçando. Daqui a pouco eu vejo aí. Tá vendo aí, pessoal? O que a gente não faz pra levar conteúdo pra vocês? Hora do almoço. Esperando a reciclagem abrir. Comendo biscoito aqui, ó. O bulache, né? Pra esperar lá abrir. Pra poder ver o que tem lá pra mostrar pra vocês. Tá vendo aí, ó? Vale o like, né? Então, pessoal. Enquanto eu tô esperando aqui, vou aproveitar pra mandar alguns salves aí, tá? Mandar um salve aí pra alguns canais, né? Primeiro. Um canal, assim, que sempre tá também na parceragem, né? Tá sempre divulgando o meu canal também. Ou que já divulgou, tá ok? Canais de gamers, né? Seja de caçada ou seja de demonstração de algum item. É legal, né? Porque nós que somos criadores de conteúdos, assim, né? A gente tem que se manter unido, né? Pra poder ter cada vez mais conteúdo pra mostrar pra cada inscrito, né? E não inscrito também. Ok, pessoal? É... Vou mandar aí pro Baú do Mal. Vou mandar também aí um salve pro Master Games, tá? Pra encontrar o canal dele, coloca a hashtag MasterGames99. É um... É um rapaz que sempre comenta, né? Conversa. Ele tem um grupo lá no WhatsApp. E... Mandou o CD The King of Fight 99. The King of Fighters 99. Que eu sou extremamente vibrado, né? Esse CD. Gosto muito. Pra Playstation 1 ele me deu de presente, né? Quem se lembra aí dos outros vídeos que eu testei. Mandar também aqui pro... BBD Hunter. Ó, Julião, tamo junto. Tá sozinho não, hein, cara? Tamo junto. Mandar aqui também... Um salve pro KS Games. Né? Fez o evento lá no Rio de Janeiro. Infelizmente não deu pra eu ir. Que eu estava trabalhando. Estava escalado esse dia. Mas na próxima a gente vai. Parabéns aí pelo evento KS Games. Salve pra Mike Dragons Games. Cara, o vídeo do Mike é muito bom, cara. Os vídeos que ele posta lá. Muito maneiro mesmo, assim. Tinha uma vontade de conhecer. Ele faz caçada lá em Salvador. Mandar também um salve pra Ivan Gamer. Ivan Gamer. VGN Gamer. Não posso esquecer do Vitor aqui. Né? Vitor. Do VGN Games. E Leandro Luiz. São os dois canais aqui no Sudeste de Minas. Que leva pra vocês conteúdos. Né? Sobre o que tem na feira, né? Conteúdos de game que tem na feira. E antiguidades. E... Como diz o próprio Vitor. Como é que é? Caçando em busca de relíquia, né? É isso aí. Então são esses salves, tá? Manda salve também pra galera que tá inscrito. Também lá. É... O Rodrigo. Rodrigo Umbilino. É isso? Rodrigo Umbilino. Também um salve pra ele. Um salve também pra um canal que tá começando aí. É... Mobile Android Play. O Mobile Android Play. Tá? Um salve aí pra ele. Eu vou dar uma olhada no canal dele. Aí parece que... Ele coloca conteúdo de... Pelo nome aqui de Android. Mas eu vou dar uma olhada ainda. Tá? Um salve aí pra Edu Barros. Edu Barros tá sempre comentando, né? Um salve também pra Siloco. E assim vai. Tá ok, pessoal? Uma hora depois. Então, pessoal. Consegui. Cheguei aqui no centro de reciclagem, né? O pessoal tem muita coisa. Muito console. Pena que não deu pra mostrar lá dentro, né? Mas tinha Master System. Playstation 3. Super Nintendo. Game Gear. Game Boy. É... Deixa eu ver quem mais me lembra. Atari. Nintendo. Tinha um Nintendo original, né? O Nintendinho. O próprio Nintendo mesmo. Ness. É... Só que alguns não estavam funcionando. E o legal é que eles colocam atrás, né? Liga ok. É... Acende luz ok. Lê CD ok. É bem legal. E aí eu adquiri aqui dois itens. Eu vim mais pra conhecer, tá? Eu até tentei pegar o Master System. O Master System. Mas aí... Acabou... Tá funcionando direitinho também. Ele mostrou. Mas acabou que eu decidi voltar. Porque... Minha meta é o Playstation 2. E ele tinha três Playstation 2 lá. Porém só ligava, tá? Não lia CD. Outros não estavam nem ligando. E ele tinha mais dois pra ele ver e etiquetar. Então eu peguei aqui dois cartuchos que eu estava querendo muito, tá? E... Observem assim o cuidado que eles têm. Tá vendo? Vem dentro do plástico. Todos os cartuchos lá. Os consoles estão tudo lacradinho. Muitos com... Muitos com caixas, né? E esse aqui, ó. Tá vendo? Vem dentro do plástico. Eu peguei dois cartuchos aqui. Vou mostrar pra vocês. Espera aí. Então, pessoal. Peguei aqui. Cartucho do Super Nintendo. Que eu gosto muito, tá? E... Original, tá? Aqui, ó. Fatal Fury. Tá? Tá aqui, ó. Fatal Fury. Original. Precinho tá aqui atrás. Tá? Marcava R$60,00. Porém, ele... Fez um preço legal pra mim, tá? E aqui, um jogo que eu tava procurando muito. Esses que acompanham o canal aí viram na caçada, ó. Enduro. Que foi o cartucho que veio no meu Atari, tá? Ó, Enduro. Cartucho que veio no meu Atari. Porém, não sei onde foi parar. Então, eu peguei esses dois aqui por R$70,00. São R$35,00 cada um, tá? Sendo que tem aqui o Fatal Fury. Que é um jogo difícil de você encontrar. É original, tá? Jogo muito bom. Gosto muito. E eu vim mais pra conhecer. Tem muita coisa. Pena que eu não pude filmar lá dentro, tá? Pra vocês. Mas tem bastante conteúdo, tá? Conteúdo. Tem bastante conteúdo. Muitos consoles na caixa. Tem a pistola do Master System na caixa. Tem o Atari 2600 na caixa. Tem o MyScore na caixa. Tem o Mega Drive 2 na caixa. Japonês também. Tem o PlayStation Baby na caixa também. Tá? Muito bom. Eles colocam também no Mercado Livre. OLX e Mercado Livre, se eu não me engano. Mercado Livre. Eles colocam também com os valores, tá? Por isso que tem essa organização. Eles colocaram se tá funcionando, se não tá. Tá? Aí tem no Mercado Livre também. Se vocês procurarem aí, devem encontrar, tá? E eu gostei bastante, tá? Fiquem na paz, vivam a vida, sejam felizes e praticam bem. Não se esqueçam que eu costumo testar esses itens no vídeo de sábado, tá? Eu testo no vídeo de sábado. Tá legal, pessoal? Então, assim, sábado é o vídeo de teste, é play game, né? É long play, né? E no domingo o vídeo que vocês estão vendo aí. Abração, fiquem na paz, vivam a vida, sejam felizes, pratiquem bem sempre. Se inscrevam no canal, deixe seu like e deixe seu comentário. Tchau, tchau.